André, então o que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos fazer um bolo de banana, tradição de família, muito bom, muito bom! Tá, primeira coisa então, quais são os ingredientes? Três ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de óleo, duas xícaras de trigo e uma xícara de leite e uma colher de soco de fermento e as bananas, a principal, a banana e canela. A banana tem que ser alguma específica? Nanica, a gente procura usar nanica porque ela é mais docinha, fica mais gostosa. Pode ser até meio passadinha, ela fica boa. Esse bolo é um bolo que não pode faltar numa festa que a gente faz. Toda comemoração na casa da minha mãe, na casa da minha tia, seja onde for, tem que ter o bolo de banana. Daí você vai bater os três ovos. Vai bater os três ovos inteiros. Os três ovos inteiros com uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Você bate, vê que ele fica bem amarelinho. Você bate ele em ponto de gemada, eu costumo dizer assim, porque pra ele ficar bem clarinho, bem dissolvido o açúcar no ovo. Aí depois disso vem o óleo, uma xícara de óleo, não precisa ser muito cheia. Depois do óleo a gente já põe o leite, uma xícara de leite. Vai dar uma mexidinha. Só pra ele misturar um pouquinho. Misturou, ficou parecendo uma água. Aí a gente vem com o trigo. Duas xícaras de trigo. Duas bem cheias. Vou dar uma misturada. Daí ele que cortei. E bate. Vai dar umas bolinhas. Tá vendo? Aí você sai se ela ficar boa. Então é um bolo bem fácil de fazer. Agora é a hora de botar o fermento. Pra essa quantidade, então, uma colher de sopa. Uma colher de sopa de fermento. Bate devagarzinho. Pra ele se misturar. Misturado o fermento. Agora vamos preparar a forma. Pra gente colocar. Aí você unta a forma com o que, Andréia? Com manteiga, Chico. Unta com manteiga. É mania de vó, de mãe. Unta com a mão. Sinta bem nas laterais. Pra ele não grudar. Porque ele fica um bolo muito macio. Depois da manteiga, a gente põe o trigo. Unta ele todo. Deixa branquinho. Depois disso feito, você vira a massa na forma. A massa, ela tem que ficar bem... Vira toda a massa. Toda a massa na forma. Virou toda a massa, você ajuda... Arruma ela direitinho, pra que ela possa... Ficar uniforme na forma e dar um bolo bonito. E vamos pra banana. Tem pessoas que fazem até com... Com banana... Prata. Prata. Que pode também. Mas a nanica, as maiores... Fica mais bonito, mais bacana. Mas você descascou ela, vai começar a cortar em fatias, ó. Corta em fatias e vai arrumando no bolo. Você vai botar todas essas? A gente vai forrar a forma, Chico. Ah, tá. Então é suficiente pra cobrir toda a forma. Pra cobrir toda a forma. Depois da banana, posta. Aí a gente vai pra canela e o açúcar polvilhado por cima. Onde vai dar um gosto maravilhoso no bolo de banana. A canela, se a pessoa gostar muito de canela, põe bastante canela. Se não, não precisa pôr muita, não. Aí mistura a canela com açúcar, ó. Aí ela dá um chá. Põe mais açúcar do que canela. Mistura as duas. Aí você vai polvilhar em cima do bolo dessa maneira. Todinho. Todas as partes dele que ficaram, você põe a canela. Olha aí. Agora pronto. Vamos pôr pra assar o nosso bolo. O forno tem que tá quente ou não? Tem que tá quente. Já tem que tá já numa temperatura boa. Pra não dar aquele choque térmico enquanto vai... Senão vai cozer o bolo assim. Ele não vai assar. Olha lá como é que eu vejo, Chico. Eu dou uma batidinha e ele não mexe. Se eu der uma batidinha assim, aí se ele tiver bom, ele ia mexer. Mais um pouquinho, Chico. A gente já toma um café mais à toa. Andréia, como é que você sabe se o bolo tá bom? Então, a gente fez o testinho com o garfo naquela hora. Aí já tava bom por dentro. Agora, ó, por fora, tá vendo? Ele tá bem amarelinho. É a cor, então? É a cor. Aí ele tá bem amarelinho. Deu 45 minutos de forno. 45 minutos. Esse bolo maravilhoso. Olha o cheiro. O cheiro tá bom. Jesus, Jesus, que delícia. E aí pode comer logo ou tem que esperar esfriar? Vamos esperar esfriar um pouco, né, Chico? Você tem que botar alguma coisa aí, né? É, vamos esperar esfriar um pouquinho só. Foi rapidinho. Foi rápido. A gente ficou mais fofinha. Ó, tá vendo? Ó, que delícia. Muito bom, né? Candidato pra comer não falta, nunca. E fica um bolinho bem, olha, bem gostoso. Tá gostoso, Lu? Tá... Tá... Come, Chico. Agora nós vamos suplementar o bolo com a Andréia. Super leve e gostoso. E não está tão doce quanto eu pensei. Hum, não, 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 não. Ó, recomendo. Eu pensei que eu ia comer um pedaço só, mas eu já estou pensando num segundo. Nossa, muito bom. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto